Olá, TV Campos, entrevista e a coordenação do curso de Medicina Veterinária promove no dia 12 de dezembro o primeiro seminário da Comissão Permanente e Qualificação da Medicina Veterinária. Esse é o CPQMVET. E nós vamos conhecer um pouquinho do curso de Medicina Veterinária no VT, produzido aqui para a TV Campos. Vamos ao VT. O curso de Medicina Veterinária da UFSM foi criado em 1961 e avaliado pelo INEP com conceito máximo. O objetivo do curso é formar profissionais capazes de observar e saber interpretar as mudanças que indicam doença e tomar as decisões que solucionam em cada situação, visando não somente a saúde animal, mas também a repercussão na comunidade na qual está engajado. Como diferencial, o curso realiza estágios extracurriculares, envolvendo 100% dos docentes e cerca de 70% dos acadêmicos, juntamente com atividades de pesquisa e extensão. É isso aí então. E para conversar aqui sobre o seminário, estamos aqui no Estúdio TV Campos, com o João César Dias Oliveira, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária, e a Luciana Silveira Flores Chenot, talvez eu tenha errado a pronúncia, que é presidenta da Comissão Permanente de Qualificação do curso, que é o CPQM-VET. Obrigado por terem vindo. João, então, a expectativa de vocês com esse seminário, o que leva também à realização dele? Nós temos uma expectativa bastante positiva, porque nós temos feito algumas avaliações da estrutura dos docentes e da própria estrutura acadêmica como um todo. Então, aí, em função disso, existe a comissão e o objetivo do seminário é dar um retorno à comunidade acadêmica do curso de Medicina Veterinária, que responde aos questionários que a gente envia, enfim. Então, o objetivo principal é dar um retorno à comunidade acadêmica do curso e à externa também, já que tem avaliações, inclusive, de egressos do curso. Que beleza. E a Luciana, então, é presidenta da comissão, uma responsabilidade bem grande, né? Como é que funciona essa comissão, Luciana? Nossa comissão é composta, na verdade, por docentes, por acadêmicos, técnicos administrativos. Temos também agora um médico veterinário, um técnico administrativo, acadêmicos participam realmente bastante. E nós temos, na verdade, a função de levantar indicadores, de auxiliar, na verdade, a coordenação do curso, o colegiado, agora o Núcleo Docente Estruturante, que é a nova comissão que tem, né? Levantando indicadores e esses indicadores levam como instrumentos de gestão, na verdade. Então, o nosso objetivo é levantar indicadores, promover ações pedagógicas, depois que diagnostica esses problemas, as partes fortes também do curso, né? E o importante, na verdade, desse seminário, para nós é um ponto máximo, porque é quando a gente dá o feedback para a comunidade acadêmica. Então, a gente faz uma motivação muito grande para que todos participem, que além de fazer essa parte de retorno para a comunidade, que é os resultados, né? Os resultados das nossas pesquisas, com docente, discente, pesquisa de perfil, estamos fazendo também pesquisa de perfil do acadêmico, do egresso. Então, todos, na verdade, estão convidados para o seminário. Todos aqueles que se interessam pela qualificação do curso como um todo, eles estão convidados a participar desse evento. Então, para nós é um ponto máximo, porque realmente é um feedback, entende? É aquilo que... O que adianta a gente responder um questionário? Dizer o que você gostaria de dizer em um questionário e não ter um retorno. Então, nesse seminário, a gente quer dar o retorno para a comunidade e, ao mesmo tempo, dizer o que a gente está fazendo a partir daquilo. Não só dar o resultado, mas também o que a gente fez, qualquer resultado, para que ele, novamente, possa responder o questionário e se sinta motivado. E, na verdade, é na discussão que a gente se descobre, né? Exatamente. Isso é um ponto importante. E também fazer essa interação, porque nós, aqui, principalmente no serviço público, a gente não tem esse contato íntimo, docente com docente, docente com acadêmico. Então, o seminário proporciona esse momento de aproximação. Avalia só a graduação? Só a graduação. Como é que os alunos se integram, se projetam? A gente sabe que a gente está meio verde, assim, né? É com muita motivação. Que bom! Essa motivação a gente faz de... A gente tenta chegar ao máximo perto deles. Como é que a gente faz? A gente tem um perfil no Facebook, Onde a gente tem um grupo fechado para egressos e um grupo fechado para graduandos. Então, lá, a gente vai brincando com eles, de alguma forma, tentando incentivar. Nós temos um site, atualmente, também, que a gente divulga o site. Tudo que a gente faz está no site. Qualquer um pode conhecer. O mundo todo pode ver qual é o trabalho dessa comissão. Você vê que a veterinária tem que ter vocação, né? A pessoa tem que ter consciência. Até porque lidar com o animal é uma coisa irracional, a gente nunca sabe. É uma coisa bem imprevisível, né? Isso ajuda vocês, né? É a vantagem, mas... As pessoas estão bastante conscientes, né? Eu quero veterinária. Eu acho até esse questionário do ingressante que a gente faz, hoje, com as inscrições, com a confirmação das vagas online, então, isso gera, os alunos têm que ter um e-mail de contato. Então, através desse e-mail, às vezes, os alunos nem vieram aqui na universidade ainda, e a gente enviou para eles, então, um questionário sobre até essa questão da expectativa. O que ele achava que o curso oferece, né? Os laboratórios, os docentes, enfim, qual era a expectativa. E a ideia que se tem é fazer um acompanhamento. Bom, tu esperava ter um laboratório assim, ele correspondeu à realidade, não corresponde à realidade. É claro que a questão de gosto, enfim, ela é fundamental em qualquer profissão. A nossa também. Mas, ao longo do tempo, existiam algumas mudanças no perfil, digamos assim, da população. No início lá do curso, o curso tem 50 anos, nós tínhamos uma população masculina e rural. E hoje, as mulheres já são a maioria no curso da medicina veterinária, e uma grande parte, se não a maioria, é oriunda de cidade. Então, isso também é uma mudança que a gente tem que acompanhar e ver se nós estamos correspondendo a essa expectativa. Sabe, João, eu tive o privilégio de viajar para esse país inteiro, e ter contato com o mundo acadêmico, e o nosso curso de medicina veterinária é referência. O pessoal elogia muito. É a avaliação máxima, está se movendo para o sistema, né? Sim, sim. A responsabilidade é tanto manter isso, né? Sem dúvida, sem dúvida que é. E é esse, é um desafio, digamos assim, porque quando o curso foi criado, no Rio Grande do Sul existia só a Naurcs. Então, os primeiros, digamos, os pioneiros, até a década de 90, digamos assim, as escolas de veterinária eram um número reduzido. Hoje, nós temos no Brasil 194 cursos de medicina veterinária, o que é um número relativamente grande, eu diria muito grande. Então, ou nós nos qualificamos para atender a essa demanda, ou a gente acaba, digamos, ainda vivemos daquelas conquistas dos primeiros. A gente tem um nome em qualquer lugar, o FSM, o veterinário de Santa Maria. Então, ainda se tem isso, mas é que se não fizer nada, com o tempo acaba se diluindo. E se tem um número grande de escolas, terá gente boa em outros locais também. Então, a ideia, até dessa, tanto na comissão, o termo é qualificação, né? Nós temos que nos preparar para as mudanças e continuar mantendo ele com essa boa tradição. Como é que é essa política da qualificação? Como é que faz para incentivar o pessoal a se qualificar? Isso também é só entre o professor, porque vocês têm funcionários também, servidores, técnicos administrativos, né? Sim, sim. Infelizmente, a estrutura do curso em si, como a universidade é departamentalizada, a gente tem que ouvir a maior dificuldade essa questão de... Porque a coordenação, ela tem, digamos assim, responsabilidade direta sobre os alunos. Então, os docentes estão lotados nos departamentos. Então, a gente comenta na comissão, é um trabalho de formiguinha, digamos. Tentar motivar, dizer, olha, tu respondeste isso e teve um resultado positivo. Então, vamos... Porque como os docentes estão nos departamentos, eles não respondem diretamente à coordenação. Então, é a chefe imediata de departamentos. Eu mesmo nem pertenço ao CCR. Então, isso às vezes gera uma dificuldade de implementar ações mais diretas. Mas como eles já viram alguns resultados, então eles têm procurado participar. Se faz círculos de qualidade também, onde por semestre, então vai os docentes daquele semestre, os alunos e a comissão atua como mediadora. Então, às vezes, os problemas que estão acontecendo ali são de fáceis soluções, basta que se agilize. Então, eu particularmente tenho visto que o pessoal está participando, está gostando disso, tem dado um retorno. Com isso, espera-se que qualifique-se todas as ações. Na verdade, nós temos uma sequência. São várias coisas que acontecem. Nós somos um grupo, assim, por muito... Eu acho que o veterinário tem essa característica. A gente já identificou. Ele é muito... Ele é apaixonado. Todo... Seja o veterinário, seja o acadêmico, ele é muito apaixonado. Então, é que ele faz tudo por paixão. Então, tem pessoas que fazem. Então, é muito por amor à camiseta. E se tu colocar o aluno frente a isso, ele também vai atrás. Então, se tu incentivar ele, também faz. Tanto que... A gente está falando que trabalha com animais, mas a gente viu que eles... Nessa pesquisa, na verdade, que eles são... O veterinário é sensível. Então, ele que está fazendo... Ele que faz extensão. A maior parte dos estudantes fazem extensão. Então, o trabalho eles fazem. De alguma forma, eles estão ali, ou cuidando dos cachorros de rua, ou... Eles estão sempre ativos na extensão. Então, não é difícil incentivar. Sim. Mas, claro que é um trabalho de formiguinha. A gente começou com essa comissão, embora ela tenha passado por várias fases, desde 2004. Sim. Então, nós estamos nessa avaliação e tentando modificar desde 2004. E nós, como está comentando, nós temos essa situação. A gente faz, levanta, faz os questionários. Então, levanta indicadores e, com os resultados, a gente leva para esses círculos de qualidade. Então, que é o momento que a gente tem os problemas e a gente vai naquele local para achar soluções. Não é nem para discutir, é para achar soluções. Eles recebem interiormente os problemas, as dificuldades que nós temos. E num grupo fechado, então, entre professores, acadêmicos, quem quiser participar, eles levantam soluções. Com essas soluções, a gente se reúne e vê aquelas que são mais plausíveis de executar e a gente executa. Então, o ponto máximo seria esse seminário, onde a gente realmente coloca para eles o que a gente conseguiu fazer com aquelas soluções. Então, tem alguns exemplos bem práticos, o senhor João pode falar de alguns, né? Que a gente realmente conseguiu através desse caminhozinho. Então, é tudo isso. A gente faz o levantamento de indicadores, faz os círculos de qualidade. Tem os apontamentos que eles mandam, que eles escrevem, a gente também leva. A gente pede para eles escreverem também para a gente durante aquele semestre. Então, com todo aquele material a gente consegue discutir. E, realmente, eu sou, eu, particularmente, eu sou apaixonada por esse círculo de qualidade. Porque, realmente, funciona. Porque é um momento que tu, eu acho engraçado que não pode nem, você não, não tem críticas. Não existe críticas. Então, a regra básica é, você não pode criticar e nem olhar feio para ninguém. Então, o pessoal já entra lá sabendo. Aqui, nós temos que se comportar. Então, todo mundo fica sobre, né? Sobre um certo controle e ninguém discute. É só solução, né? Quando começa aquela choradeira, ah, por que isso? Não, não. É solução, né? Então, é um negócio bem legal. A atuação da comissão é só entre os graduandos e professores? Porque, sabe, por exemplo, o hospital universitário é um grande suporte que vocês têm, né? Sim, nós estamos precisando fazer um círculo de qualidade do hospital veterinário. Como ele estava dizendo, nós somos, na verdade, uma comissão, eu não diria assim, mas ela não tem um suporte ainda institucional. Ela tem um suporte que nós temos um regimento próprio, mas ninguém recebe nada para fazer isso. Nós doamos o nosso tempo, todo mundo que está lá, todos os membros da comissão, eles doam o tempo para fazer. O próprio professor Dario, que faz parte da comissão, que faz a parte do estatístico, ele faz, ele faz sozinho, por vontade própria. Então, a gente trabalha muito, muito apertado. Então, realmente falta nós fazermos esse círculo de qualidade do hospital, que a gente já diagnosticou, que é importante. O professor Dario, Dario Trevisan? Dario Trevisan. Ele é considerado o maior estatístico do país. Sim, ele foi um plus muito grande na nossa comissão. Que bom. O círculo de qualidade, realmente, ele profissionalizou o nosso trabalho que a gente já vinha fazendo. Então, ele tem, e a parte de perfil, ele tem realmente contribuído muito, e foi uma aquisição para a nossa comissão muito boa. Ele dá aula para a veterinária, né? É, o professor Dario é docente do curso da disciplina de estatística, e aí, dentro do círculo de controle de qualidade, ele compareceu uma vez, se interessou pelo trabalho e a gente fez o convite, e aí sim, foi, a gente usa o termo que profissionalizou, realmente, porque a gente trabalhava com muitas, até dificuldades dos próprios instrumentos, né? Tinha que trabalhar, não existe um aporte, digamos assim, olha, eu tenho uma ideia de fazer um instrumento, como que faz, e vai, e envia e tal. Então, isso realmente, ele domina essa área com perfeição, né? E tem nos dado um auxílio fundamental, né? João, tem uma coisa que me encanta, assim, quando eu ando pela universidade, fazendo algumas matérias, até fazendo algumas coberturas, que a gente já tem a oportunidade de verificar que os alunos da medicina veterinária, e também a parte que lida com o animal, às vezes, obrigados a ficar no campus mais que as horas de aula, né? Principalmente, fazer um trabalho extracurriculado. E isso faz isso com paixão, né? A gente vê, assim, que eu estou bem entusiasmado, até dorme aqui dentro do campus, no local que eu estava. Como é que está essa questão, como é que a gente incentiva essas atividades extracurriculares? É, o curso, desde 1988, ele adotou aquele sistema seriado, ou seja, as aulas são em turno, 7, 6, 13, 30, e 13, 30, 19, 30. Então, isso permite que o aluno sempre tenha um turno para outras atividades, seja em atividades de pesquisa, o envolvimento com animais. Então, às vezes, o cuidado com animais faz com que, se ele participou de uma cirurgia, enfim, ele acompanhe o pós-operatório, andar com o animal, enfim. Então, eles têm um envolvimento grande também na área de pesquisa, nos laboratórios, desde 88, por esse sistema seriário, permitiu que eles tenham um envolvimento bem maior, digamos assim, que quando eu fiz o curso, que a gente tinha uma manhã e tarde, e tinha poucos horários para outras atividades, digamos assim. Você não encontra só num dia, então? Só no dia 12? Sim, é um dia inteiro de atividades, né? Que horas que comece, quem pode participar? A gente escolheu o dia, é tudo estratégico, né? A gente escolheu quarta-feira, porque é para ninguém fugir. Há um tempo atrás, a gente fazia na Jai, eu fazia na Semana Acadêmica, mas agora a gente fez um dia específico para isso, por isso que é o primeiro, na verdade, primeiro com esse nome, a gente já fez vários seminários, mas é o primeiro com esse nome, e vai ser na quarta-feira, o dia inteiro de atividades, são quatro palestras, basicamente é uma comunidade do curso, né? Então, é acadêmicos, egressos também, na verdade, os egressos convidam muitos, os egressos, para eles participarem, de pesquisa, e todos interessados nesse processo de qualificação. Qualquer um pode ir, é gratuito, o seminário todo, pode chegar lá, no CCR ali, né? É, no edital do CCR. Aí pode chegar ali, assistir as palestras, claro que quem... É, no Chinaidão. Isso. Aí, se assistir as quatro palestras, ou três palestras, tem direito a certificado. E o nosso coordenador aqui estimulou os alunos, que tudo é estímulo, né? A turma que mais participar do evento, vai ter direito ao quê mesmo, professor? Vai ter direito a uma verba para uma atividade de extensão, uma viagem, digamos, ao zoológico, enfim, então, que a coordenação só pode bancar combustível diária, é um valor dentro desse... É, e no finalzinho, depois da noite, né? Então, nós vamos fazer uma caracterização aqui no pavilhão, né? No pavilhão polivalente, então, à noite, a partir das 19h. Das 19h, né? Isso aí tem uma taxinha para poder todos irem, né? Então, R$10,00, churrasco lá. Mas o forte é que tem a apresentação artística dos alunos, né? E dos professores que têm essa parte cultural, né? Então, eles estão animados para essa parte também. Mas porque os gaudérios gostam da veterinária. Gostam, a gente tem que ir mais veterinário, né? Eles gostam, só se sustentar. Além desse, tem esse perfil aí. É, nós pensamos até por uma atividade, por às vezes permitir conversas, digamos, debate mais ali, então, quanto janta, enfim... Até para o estímulo ser. É, exatamente. Explore mais, aproveita. E o curso tem muitos talentos. Um incentivo de ser que, às vezes, se libera. É, é verdade. Gente, obrigado por terem vindo, tá? Sucesso para vocês no seminário. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo curso aí, também, por todas as glórias que dá para a universidade, que é um curso que nos dá muita alegria e muito orgulho. TV Campos Entrevista fica por aqui. Voltamos por outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho